Errado, né? Jogo de Naruto que a gente tá... Que me vem à memória, mano. Eu tenho boas lembranças. Um que ninguém jogou. Só eu, mais três pessoas, mano. Que é o Naruto Broken Bond, mano. Eu acho que foi um dos primeiros. Não sei. Pelo menos é o que chegou na Game House lá, né? No Xbox 360. Cara, bonitinho. E a minha lembrança dele é... Uns minigames maneiros. Uma locomoção em árvore. Difícil. Acho que eu perdia direto. E... Tem que fazer jutsu manualmente. O sinalzinho de mão. Fazendo analógico lá. Aí saiu o jutsu lá. Mó loucura, mano. Ai, caramba. E aí foi legal, pô. Jogar ele, dar uma zerada. Foi difícil pra caramba, mas, né? Depois eu consegui. E aí, cadê? Separei aqui. Acho que nem vai, né? Tava aqui. Virou outra coisa? Eu tô aqui, ó. Aí, tá aqui. Só pra dar uma relembrada. Quem nunca viu aí, mano. Não de sempre, né? Aquele narutinho que voltou lá na... No começo. E, ó. É da Ubisoft. Nem lembrava que era da Ubisoft. Ó, subi na parede. Que era... Era muita interação com o mundo, mano. Mundo aberto ali que eles... Não aberto, né? Mas o mundo de Naruto rei criado ali, entendeu? Eita, o Sasuke bateu ali, mano. Deixa eu ver se chega numa luta aqui, mano. Ó, tem uma luta rolando aqui, mano. Calamba, já tá adiantadão agora, né? 3,60... 3,60, né? Bacana. Isso aqui é de... Sei lá, mano. 2.000 e... Ó. Caramba, os... Kicktime event que tinha pra fazer era de fissão, mano. Era? Acho que era. Não lembro. Jiraiya. Aí não tem como, né, mano? A gente fala... O Zoe é a galera que é o Zé. Dublagenzinha. Não sabe aproveitar a dublagem brasileira, que é braba demais. Mas, pô, americana, né? Em anime. Sanin? Tá. Mas por que que a gente falou isso, mano? O Naruto vai chegar no mobile agora. Não aquele ali. Só mostrei ele pra ver se tem mais alguém no universo que jogou ele, mano. O Naruto Ultimate Ninja Storm. Entendeu? O classicão, o primeiro. Eu acho que vai até o 4, né? Aí teve o Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. Naruto, o Boruto, o Tino Obstrike. Não, acho que esse é outro bagulho. O Storm Ultimate vai até o 4, certo? Enfim. Aí o primeirão, que era pra PS3, né? Por aí. Faz chegar agora, Max! Boa noite. Boa. O vídeo de Jadula ficou maneiro. Gostou do bonecão grátis. Aí, pô. O negócio tava bom, tava bom, pô. Como é que tá? Boa noite, Max. É... Vai chegar no mobile, ó. Disponível dia 24 do 9. Tamo aqui no canal da Bandai Oficial, né? Toma. Vê se interessa a vocês aí, mano. Tá sem legenda. Dá pra entender, né? No celular, rapaziada! Ultimate Ninja Storm, caramba. Era o que? Dormiu isso aí, mano? Ah, e desse aí, mano. Na real, o que eu tenho mais lembrança também era do de PS2. Lá eu não sei qual era o nome. Se era Storm ou alguma coisa, mas, né? Você jogava também num mundinho aberto. Tinha umas fasezinha meio secretinha com o Sasuke lá. Só que... Era só Ultimate Ninja, né? Não tinha Storm. Só que tava tudo em japonês o que eu jogava. Então, eu... Eu não zerei. Porque tinha uma parte lá que eu sei lá que o diabo tinha que fazer, mano. Só sei que eu fui e parei de jogar. E uma semana depois, meu irmão já tava jogando lá. E tava lá no covil do Orochimaru, cheio de jogando com o Sasuke, cheio de missão secreta. Aquele menino não viu um detonado, mano. Porque não tinha como passar um de outra vez, não. Ó, 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 gameplay. No caso, mano, tem que ser dito isso. Não é joguinho de Naruto de celular normal. Porque a gente sabe que só tem tralha, mano. Só tem tralha. Tem no canal aí a gente jogando um que volta e meia dá vontade de jogar. Mas vai tá tudo lagado lá. Os troços malucos, né? Que era o Slugfest. Quem viu, mano? Putz, mano. Bons tempos, né? Bons tempos. Que tava aí. Eles recriaram bonitinho lá a história do Naruto. Só que começando do... Do Shippuden, né? Mas tava maneirinho demais, pô. Só que era muito lag. Muito, né? Tinha como não, mano. Esse aí é o de console, mano. É o jogo mesmo, mano. Só não é o mais atual. Tá começando aí. Depois eles devem lançar os outros também. É... Fighting Game Shinobi. As missões... As séries de jogo, né? Que venderam mais de 20 milhão de cópia. É... Chegando no smartphone. Será que toca Link Park, mano? Eita! Pra mim o que interessa é isso aí, mano. Aventura no mundo é aberto. Porque isso, por exemplo, eu não zerei. Zerei lá o Broken Bond que ninguém jogou, mano. Zerei isso aí. Calma aí, ó. Juntos de geral. Rasengan? É, como ele é o primeirinho, mano. Ultimate Ninja Storm. Eu acho que nem chega, né? Ao Shippuden, né? Ele vai até uma parte ali e tal, né? Aí, ó. O Gil jogava o Broken Bond, mano. Ele vai até o Shippuden, não, né? Aí, ó. Chefe sapão. Deve acabar no Gara, né? O Broken Bond, eu acho que acabava no Gara também. Toma aí, ó. A luta lendária. Re-experiência. Re-experiência. A origem. Caramba. Dá vontade, pô. Olha aí, ó. Re-experiência. Sério original. Chegando em dia 24 de setembro. Ué. Ué, amanhã, mano. Caramba, é amanhã, pô. Ou é hoje? Já chegou. Já chegou, né? Ih, vou clicar ali pra ver. A data de lançamento pode ser trocada sem noticiar. Esse app é uma compra por vez. Então, tem que ser dito isso, mano. Não é um jogo grátis, tá? Ele é um jogo pago. Assim como é um jogo de console, aí você pagava e jogava, né? Só que não é o preço do jogo de console, até porque é um jogo de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Muitos anos atrás. É. Daí, eu vi que tava... Acho que é 10 dólares. Pra nós deve estar uns 50. Deixa eu ver aqui, mano. Tem um linkzinho aqui embaixo já, mano. Alguma coisa, né? Website. Mobile. Oficial. Naruto Oficial. Outro Naruto. Tá. Chimeno Storm. Android. Escrevi certo? Acho que sim. Daqui, leva pra lá também? Aceitar os cookies. Oficial Naruto Info, hein? NarutoOficial. Ah, baixou o site de Naruto, né? Caramba, me lembrou até o sitezinho que era pra... É o mangá antigamente, não? É. Acho que é esse aqui. Aqui, Naruto Mobile. Depois, você leva direto pro... Pro Play. Vou Play. Team Mate Ninja Storm. Pré-registro. É. Não, não sou, não. Mas o que? Amanhã? Caraca, o negócio é rapidão, mano. Não. Setembro, outubro, novembro. É, né? É isso aí, pô. Setembro ali, ó. Caramba. Eu achei que já tinha até um mês, dois meses aí ainda, né? O bagulho é amanhã aí, pô. Já tá aí, já tá na portinha, rapaziada. É... Aí eu vi. Esqueci agora onde. Mas ia ser 10 dólares. Pra nós, uns 50 mangos. E aí, comprou uma vez, já tá lá. Pode jogar direto. Só que... Ele não teria um modo online pra galera poder jogar. E eu não sei se tem como... Né? Porque o celular, o que me animou também é que tem vários celulares que tem um... MHL? Acho que é MHL. Que aí você pode botar um cabinho ali, né? Um adaptador e botar pro HDMI e jogar na TV. O maneiro é que você bota um controlinho Bluetooth ali, né? Monstro. Só que não sei se dá pra botar dois controles, né? Porque muito desse jogo aí é as batalhas, lutinha, né? E aí eu vi que não tem um online nele. Pra você desafiar o amiguinho. Podiam botar, né? Mas eles não querem ter gastos, não. Só querem farmar grana. É... E aí, eu vi que ia ter algumas mudancinhas também. Não é só o jogo cru, não, mano. Um negocinho extra. Vou procurar pra ver. Deixa eu ver. Aqui tem um próprio site, né, mano? Ó, pré-registre-se. Primeira instalação. Era um installment. Vendeu 20 milhões. Tá ali bonitinho. Sobre. Primeiro ali que vendeu mais 20 mil. Variedade de dinâmicas de Injutsu. Tá bom, tá bom. Modo Ultimate Mission. Né? Você vê a história de infância de Naruto. Corra pela Vida da Folha. E saem várias missões, mano. Total de 101 missões. Incluindo missão de treinamento de subir em árvore. Caramba, esse aí é hype, hein, mano. E o modo Batalha Livre, né, mano? Usando os personagens que você vai pegando eles, bloqueando e vai jogando. Só que, pô, podia ter de alguma forma, né, mano? Junte-se com aliados. É... Personagem de suporte. Né? Não botar aliado tipo outro player, né? E tente... O... Batalha de Três Homens. Tá bom. Quando... Onde ninjas lutam três contra três. Tá bom, bonitinho. Tá lá, né, mano? Otimizado para controle de smartphone, né? Já joga, né? Tocando na tela, a gente viu ali, né? As teclas aqui tem que dar uma olhada. Facilmente ative o Ninjutsu e o Jutsu Ultimate com os toques. Aí, ó. Aqui que estão umas coisas diferentes da versão original, né? Era uma função de autosave. Rapaz, ainda bem que existe, né? Pensou ter que ter um memory card no celular? É... É... Adição de controle de batalha. O modo de controle de batalha, né? Casual ou manual. Deve ser uns negócios que talvez ativa mais de boa ali o Jutsuzinho. Os outros tem que fazer no modo clássico. Adição de uma... De uma função de assistência para controle de batalha. Ah, então é isso aqui de, né? Ajuda ali nos combates. É... Mudança ali, ajuste nos controles para batalha e movimento livre. Talvez antigamente eram os controles meio, né? Truncado. Aqui está de boa. Ali, eu estou vendo aqui na App Store do iOS que está R$49,90. É, então. Eu falei aqui. É R$10,00 para nós uns R$50,00 ali, né? Daí, dá-lhe. Mas lá já aparece o preço, né? É na App Store. Tem que... Está tudo aparecendo certinho. É... É... Adiciona ali de... Reiniciar, né? Reiniciar a missão, né? Função de reiniciar a missão. Que acho que antigamente você perdia. Talvez você voltava lá no último save, talvez, né? Sei lá, mano. Agora está mais desboinha. Pelo menos algumas coisas eles fizeram, né, mano? Tem que dar um motivo para a galera comprar de novo. Ajuste, mudança da interface de minigames. E adição de tutoriais, mano. Compatibilidade, ó. É... Suportado. Aqui é o iOS 17 ou mais. E... É dispositivo suportado. iPhone X para cima. Ou iPad de 4GB ou mais. Caramba, mano. Quanto é que está o iPhone X hoje em dia, mano? É... Android suportado. Android 9 ou mais. E dispositivo com memória RAM de 4 para cima. Exclama, só um ROG Phone. Aqui está rodando, hein? Aqui está rodando. Será que a gente zera o Naruto no mobile aqui, mano? Só para fazer uma graça com a galera. É... O jogo pode ser comprado em dispositivos que não, né? Faça o requerimento ali. Não atendem, né, mano? Então, né... Cuidado. Você, né? Vê se roda mesmo. Então, está ali. Dia 24. Não tem um horário certo, né? Mas está lá. Ah, estava aqui o preço, né? É... Preço regular. 13 do all. 15 euro. Ou 13 GBP. Que GBP, mano? Enfim. É para nós batalhas cinquentinhas ali, né? E ele é single player, mano. Não suporta multiplayer, né? Isso aí é meio... Caidão, hein? Caidão, mano. É... Falando de jogo de Naruto, rapaziada. Quem já jogou o jogo de Naruto de... Banco imobiliário? Eu chamava assim porque parecia ser um banco imobiliário. Mas era um Naruto de PS1. Eu ia na seca lá, né? Caramba, eu tenho PS1. Dá para jogar o Naruto, o animezinho que eu estou vendo na SBT. Mas aí... Nem sei nem o nome, mano. É Naruto Shinomi no Sato no Jintori Gassen. Deve ser isso aqui, mano. Estava tudo em japonês, rapaziada. Eu não entendia nada. Mas eu ia avançando e tentando decorar os menus, pô. Já que é para relembrar, vamos relembrar, mano. Caramba, é cena forte, filho. Conta toda a verdade para o Naruto. Que isso? O parceiro está traduzindo em japonês. Brabo, Diego... NPX aqui, pô. Aqui, ó. É um tabuleirão, né? Agora eu vou ter que ir... Você joga um dado, tá ligado? Ver quantas casas você pode andar. Escolhe o lado. Ali, casa vazia, né? Dependendo da casa, você, sei lá, pagava, pegava. Para mim, eu chamava de banco imobiliário, mas não era exatamente isso. É, veio e rolava um fight. Como é que era mesmo, um fight? Pô, isso aqui no mobile ia ser maneirinho também, né? E aqui a gente escolhe para fazer a nossa base. A luta aqui, ó. Qual o nome desse maluco aí de cabelinho em cima, tá vendo, mano? Sempre esqueço, primeiro vilãozinho do Naruto. É uma batalha bem simples. Toma. Cara, se eu não me engano, eu não sei se era um pedra, papel e tesouro. Isso aí, acho que não, né? E a gente escolhe o nosso jutsu. Eu vou ir com um triângulo aqui. É, isso aí. Você tem que ter um número maior do bagulho. E você pode apertar na hora para parar ali, mano. A gente decide quem vai vencer aqui na roleta. Dois e sacanagem. Tem três? Eu acho que vai dar para passar dele. Ó. A cena é de acordo com quem bate? Acho que é, né? Tudo travadão. Não sei por quê. Pior que era assim mesmo, mano. No PS1 mesmo, né? Porque nas coisas mais complexas, travava tudo. Os meus CDzinhos pirados. Toma aí, ó. Achou que não ia ter combate, né? Achou que era um, né? Gameplay fuleiro, né? Toma o Kagebush aí, ó. Se a gente tivesse pegado um número maior que a gente, essa hora ele teria usado um jutsu de substituição. Maneirinho, maneirinho. Acho que cheguei no terceiro mapa e aí já não sabia mais o que fazer para passar, né? Enfim, só trazendo essa lembrança e que nunca mais esqueça o nome do jogo, que é o Naruto Shinobi no Sato no Jintori Gassen. Deixa eu ver se ele fala no começo. Parece que vai focar aquela música de abertura, né? Caramba, falou bem melhor que eu, tá maluco, opa. E aí, o joguinho em si tá aqui. Não esses aí, né? Pareceu um Dragon Ball de... Parei bem, vou deixar aí, mano. Esse narutinho, a partir de amanhã vai estar disponível aí, né? Nós pode comprar, né? Dia 24, né? Vamos ver que a galera tá aí, meu Deus do céu. Ih, agora eu perdi tudo, mano. Daí, minha recomendação é essa, mano. Se quiser, né? Jogar, porque vai ser maneirinho, mas tem que comprar. Tem que comprar porque é pago, né? No celular a galera não tá acostumado com isso, mas... Compreendo, mas, né? Fazer o quê? Talvez dá pra juntar com a galerinha aí, dividir uma conta Google aí, mano. Se é zero, depois passa pro outro, sei lá, mano. Mas vai ter ele. É minha recomendação, mas você joga ele. Daí, você vai lá no canal, pesquise sobre... Calma, calma que vai sair. Aqui, ó. Slugfest. Daí... Acho que eu tenho dois vídeos, não tem? Eu tenho, ó. Tem o Naruto Slugfest... Tipo, lançamento. E depois tem o Slugfest X, né? Será que consertou o jogo? Tá sem lag? Tava muito não, mano. Aí você vai encontrar aqui, ó. Bora, bora aí, mano. Ficado aqui, Naruto Slugfest. Joguinho mobile, né? Esse aqui é a versão realmente originalzona. Você escolheu entre três bonecos meio que... Diferente, né? Não tá... Que não são do anime. Mas são um estilozinho. Três estilos de luta também. Já nesse X aqui, você joga com o Naruto. Aí, ó. As carinhas dos bonecos. Tinha potencial esse jogo, mano. Mas, sei lá. Tem animes que parece que a licença deles pra fazer jogo é... É barato. Aí surge cada tralha, mano. Esse era o menos piorzinho, né? Tem uma galera também do Naruto Mobile. Que eu acho que o nome é esse. Naruto Mobile. Que é maneiro. Só que não acha... Não tem em português. Tá tudo em japonês. E tem que entrar naquelas lojas de aplicativo maluca lá, né? Pra poder jogar. Ter... O iChat, os caramba. Esse é maneiro. É um jogo 2D de vista lateral. Esse aqui seria um 3Dzão. Aqui, ó. Você só chamava os personagens. Você chama eles pra... Fazer uma graça. Enfim, maneirinho. Daí, como esse aqui é a história com o Meza no Shippuden, mano. Você joga lá o Ultimate Ninja Storm. Essa cara não dá. Depois, você joga o Slugfest aí, ó. Pra continuar. Olha o suclone, maluco. Nossa, essa movimentação de balão aí, mano. Mostrar aqui o outro como é que tá também. Que é o Slugfest X. Ó, 3 anos atrás, mano. Daí, você aí você tá jogando com o Narutinho. Ih, esse aqui é um PVP, tá? Esse aí é um PVP que eu tava fazendo. Talvez era contra a bot, mas tem um PVPzinho lá, ó. Esses PVPzinho de jogo mobile é de ação, não dá, né, mano? Tudo cheio dos macetinhos. Nossa senhora, mano. Tá indo aí, mano. Tá indo aí. E claro, esse é um jogo mobile já mobile, né? Todo lagadinho. Gameplay travado da desgraça. Tem bannerzinho pra gacha, né, mano? Então tá lá. Mas não tava tão travado o PVP aí, não, né? Ó, esse cara aqui já... Eu acho que já me ganhou, ó. Esse aí tava com o macete de deixar estunado, ó. Entendeu? Vacilo isso aí. Reclama, reclama. Aqui era... Acho que era o Summon, mano. Sumonzinho dele. Aqui não vinha nem boneco. Vinha pergaminho, mano. Aqui era a parte de você encontrar com os caras pra fazer um PVP, né? Ó, Vila da Aria já chegando. Esse é o lendário jogador de Mimione, mano. Que vai no endgame, compra umas skins braba. Depois fica na porta de alguma cidade pra exibir o visual dele. Pra onde eu vou? Enfim, tá aí, mano. Tá aí. Nem lembro se esse X aqui tava tão lagado. Mas tava. Tava lagado, tá? Olhando assim no parede, mas daí é lagado pra caramba. Senão tava todo mundo jogando aí, pô. Ai, maluco. Travou porque não tinha ROG Phone? Não. Então, o que precisa do celular pra rodar, o ROG Phone vai rodar. Mas ali não é o caso. É o servidor do jogo. Tá na China. Servidor porco. E aí, né? É lag. MMO, mano. MMO. Nossa, faz isso aí no emulador, mano. Porque tinha que tombar o celular, velho. Olha aí, venta. Tá aí, venta, tá? Beleza, tá na meiuca. Já era, zerei. Ih, vai bater no galho, eu acho. Não, pronto. E esses bagulhos mobais de escrever mensagem na tela, mano? Um dia pro Naruto, um minuto pra mim. Os caras ficam zoando, né, mano? Mas sabe que eu posso já o Rocklinho? Cadê o Rocklinho? Por que eu não uso o Rocklinho, mano? Nossa, esse combate, mano. Ah, o meu Rocklinho aqui, velho. É, os outros bunéis que você bota no time e vira um pet, mano. Aí, ó. Tá vendo? Enfim, né? Eu forcei ainda. Voltei pro Slugfest ainda, mas fica a dica aí, ó. Zera esse game e faz a história no Slugfest depois do Naruto Shippuden, tá? É, claro que é uma brincadeira. Tá travado pra caramba aquilo ali, mas... Sei lá, tinha paciência e dá uma jogadinha. E... Nunca vi boneco de Naruto falar isso, mano. Dublagem em inglês, né? Tá maluco. Pô, tá maneiro as animaçãozinhas ali, né? Nessa época eles botavam esforço. Depois o jogo de Naruto virou o mesmo jogo. Eles adicionavam um pouco da história, né? Até que um dia chegou no Boruto ali e acabou. E era isso. Era o mesmo jogo, só que eles adicionavam um pouquinho de história. Sempre começando lá do início, né? Eles eram safados com o jogo de Naruto, né, mano? Tem uns 15 aí depois que esse aí foi sucesso, mano. Tá maluco, tá maluco. Mas vai isso aí. Querem que eu jogue, mano? Trazer o gameplay? Vocês digam, vocês digam. E aí manda um donate também, se inscreve aí pra ajudar. Porque o joguinho, joguinho é pago, mano. Tá maluco. Tá lá, né? Coisinha de console chegando no mobile. É bacana, mas a galera geralmente não embarca não em coisa paga. Sempre indiquei pra galera aí que tava seco no Dark Souls da vida. Elden Ring não tinha um console, um PCzão, né? O Pascal Wedger. Acho que eu falei certinho dessa vez. Que é um Dark Souls de celular e bem maneirinho. Dá pra jogar no controle e tal. Só que é outro jogo. O nome é mesmo, é jogo Souls. Maneirinho pra caramba. Só que é pago. É pago. Pascal Wedger. Pois, procura ele aí. Vai que tá numa promoçãozinha, você joga, mano. Showzinho de bola demais. É isso, hein? Vamos jogar, mano.